O ano passou da época de pivete, muita coisa que mudou, eu não sou mais moleque Lembra do negu em pé de chinelo, sem nada no bolso, na laje o rei do zelo, não levava desaforo Bom de rima, bom de soco, ruim de escola, de mulher Hoje o pai tá poderoso, tá no fogo, muita fé, de bode dava peré Sempre a caixa vidimista, lembra do neguinho lá no tempo das antigas Lembra do neguinho lá no tempo das antigas Jogando fiperama com os amigos, no bar do tiozinho, ou jogando bola no campão Saia sexta, sábado e domingo, pra beber o vinho, ver as novinha bater o bundão Jogando fiperama com os amigos, no bar do tiozinho, ou jogando bola no campão